Voltamos a apresentar Bandeirada Estamos cachorro, estamos no terceiro bloco do nosso programa Peraí, produção Não, produção nada, você não vai zoar com a minha cara não Vamos Você que tá ouvindo no YouTube, volta e não ouvi É, ou você tá ouvindo no Spotify, no Google Deezer Dá pra voltar e dá pra ouvir tranquilamente Você vai ouvindo na rádio É a Massacote, é a Chiara É a Chiara, tipo, falando que o programa é bom pra cachorro E bom pros ouvintes também Vamos falar da NASCAR Queridos ouvintes, qual a sensação que fica De um piloto que lidera 269 voltas De um total de 325 Ganha o primeiro segmento Ganha o segundo segmento E não ganha a corrida Botafogo, Botafogo, campeão Desde 1910 Vou nadar e morrer Na beira da praia Ouvintes, torcedores do Botafogo Por favor, processos e protestos na frente Da casa do Eric Von Drácula Tá bom, já chega Sexta corrida, sexto vencedor É, chega né Pelo amor de Deus Sexta corrida disputada Sexto vencedor diferente Ryan Blaine venceu a corrida Depois de Kyle Larson Fazer tudo Menos vencer Eu também não entendo Por que ele ficou tão bravo No fim da prova Ele já tá classificado Para as oitavas de final Ele pode só ficar a temporada Somando pontos Ele já tá bonito Na fita Ô Rodrigo Mas quero mencionar que Já que o vencedor foi Não foi Não foi esse que você mencionou Foi o outro Aconteceu uma coisa Que não acontecia desde 2014 Como eu mencionei lá no destaque inicial Sim Em 2014 Deixa eu achar aqui A minha Os meus alfarrados aqui Em 2014 Cadê a minha lista? Foram Foi a última vez Que tivemos Seis pilotos diferentes Vencendo Na Nas seis primeiras corridas E cadê os nomes Dos cornos que estão no ar? Pois é Tô procurando até agora Eu achei já aqui Gente Então mande Pelo amor de Deus Dale Junior Kevin Hobbick Brad Sujinho Garoto Subway E os irmãos Caio e Kurt Peraí Traduz Quem é Garoto Subway? Os queridos ouvintes Que estão chegando agora E não conhecem direito A história da Nasca Vão ficar se perguntando E vão lotar A sua caixa de e-mail Pedindo a tradução Então Quem é o Garoto Subway? Vamos voltar ao início Só fala Só fala quem é o Subway O resto todo mundo sabe Caio Edwards Pois é O cara tá até aposentado Aliás Ele era mais sujinho Do que o Brad Casalovski Queridos ouvintes Se vocês acham Dior Logano E Danny Hamlin Sujos Assistam Carl Edwards Correndo Ele só se destacava Por isso Por ser sujo Se você quiser Uma coisa Bem contundente Coloca Taladega 2009 Sim Onde os protagonistas São Brad E Carl Edwards Um espetáculo Só que não Carlos Matins Sobre a corrida Oi? O espetáculo É uma briga Que teve na Next 15 também O O Ejaculação Precoce Estamos falando da Cup Espera um pouquinho Por favor Pelo amor de Deus Eu tenho que chamar Vocês Pra falar sobre a prova Ryan Blaney Está classificado Num dia Que nem o Keselovski Nem o Logano Andaram Sim E que o Kevin Harvey Que é um dominante Daquela pista Chamou o carro De pedaço De chorume Pra não falar outra coisa Pedaço de chorume Essa falha é minha Tá Eu sei Pra não falar O que ele quis dizer Eu sei que é sua Mas Eu podia falar Pedaço de merda Mas continuando Podia falar Pedaço de merda Larson Larson dominante Avassalador Etc 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 Rumando a ser o primeiro Cara a ter duas vitórias Nesse ano Eis que no final A carruagem Voltou a ser abóbora E o Blaine Como não Como quem Não queria nada E quis tudo Roubou a posição E falou Valeu hein cara Uhul Foi a impressão Eu não sei Por que Que o Larson Ficou tão bravo Gente Tudo bem Perdeu Ok Não Estou classificado Vamos correr Regulamento debaixo do braço Vamos somar pontos O Larson somou pontos Pra caramba Bonito Está tranquilo O importante é que o Blaine Está classificado O importante é que Dos seis já classificados Só tem um de ponta De ponta eu digo Ô cara O resto é só Piloto Assim Que ainda está buscando Estrelato E essa corrida Carlos e Eric Que teve muitos pilotos Que não ganham faz tempo Que nunca venceram E que sonharam com a vitória O top todo Sim Verdade Cara E assim É Tudo bem que o Larson Dominou bem a prova Mas eu achei a prova Até certo ponto Sonífera Ela foi meio Eu achei um pouco A prova em Atlanta Ela é um pouco quieta É um final Que deu um pouco de emoção Sim É Aliás Na transmissão Focaram muito isso também A prova foi muito Foi morna Durante o tempo todo E depois Melhorou Pra parte final Eu achei uma prova Até Legalzinha Já vi piores Na NASCAR Aliás Já teve provas Muito piores Na NASCAR E essa corrida Ela foi castigada Um pouco Com os pilotos De ponta Porque eles Sumiram Na maior parte Deles Caiu o Bush Foi mal Ari Calmirola Não se viu falar Não sabe Se ele foi Pra Atlanta Correu Se ele foi Pra fábrica Da Coca-Cola Christopher Bell Então nem se diga Não Aí teve um Foi engraçado Na transmissão Da Fox Sports Teve um cara Que perguntou Quando que a temporada Do Bell Vai começar O cara já tá Classificado Tá nem aí Pra essa fase Regular Vai começar a se preocupar Se passar os 16 Vencedores Opa Agora vai pro pontos Tenho que começar A correr mais E sabe o que é engraçado Se acontecer Essa Hecatombe Michael McDowell Se classifica Por quê? Porque venceu A primeira Porque venceu A primeira Tudo bem Que ele teve Uma prova Legal Uma prova Vamos colocar aí Justa Não vou colocar Nada All E nem tipo Descer o sarrafo Nele Ficou ali No meio do pelotão E tal Ah venceu Olhando um pontinho aqui Um pontinho ali E tal Exato Tá fazendo dele Por enquanto Tá fazendo dele Fato Em se comparar Ao companheiro de equipe Que fez uma Rambança Mas o Carlos E o Diga Eric Uma coisa que eu tava Reparando É O que eu vi falando Durante As lives E mais Não sei se o Carlos Ouviu Mas acho que é Por que eu ouço agora A gente tá A gente tá Arrumando Pra acontecer Uma coisa Que nunca aconteceu Na história da Nás Tem Seis pilotos Agora garantidos Certo Certo Garantidos No playoff Por vitórias Que é o Larson Júnior Blaine Byron Bell E Mike Doyle Existe uma possibilidade Gigante Gigante Que A A Que Existam Vencedores Neste ano Que não entrem No playoff Que não entrem No playoff Sim A vaga A ser decidida Pelos pontos Entre os pilotos Que Que vencerem Provas E aí de repente Quem conseguir Duas vitórias Vai dar um passo Gigante Pra se garantir Realmente Porque ainda faltam 20 corridas Tensão Pra caramba Eric Sim Mais alguma coisa Da Cup Gente Bom Além Daniel A gente tem que Ressaltar Daniel Soares Com uma Boa prova Daniel Soares Foi bem pra caramba Chris Boucher Foi bem pra caramba Rick Rick Stenhouse Júlio Foi bem pra caramba Na etapa De Phoenix A única coisa É que No último segmento A carruagem Virou abóbora Mas agora Nessa etapa Ele mandou bem Bubba Wallace Foi razoavelmente Bem No fim É que um pit stop Desastroso Jogou ele lá pra trás Sim Aliás Reza as más línguas Reza as más línguas Que Bubba Wallace É a seleção mexicana Da NASCAR Pilota como nunca Termina como sempre Décimo sétimo Décimo sexto Décimo oitavo Sim Cara Agora uma coisa Que saiu também Nessa Sabe Quem Quem tá apoiando A Roush Sim Ele mesmo Quem tá investindo Grana Aham Eu sei O sucessor De Michael Jordan Lembrão Lebron James Sim Queridos ouvintes O craque O protagonista De Space Jam 2 É Tudo que o Jordan faz Ele tá fazendo também Só falta ele errar Uma cesta na cara Com a quadra vazia Procurem a despedida De Michael Jordan Procurem a despedida Do Michael Jordan Nos All Star Vocês vão saber Do que eu tô falando Dupla Vale Agora eu vou chamar O Eric primeiro Pra falar Eu brinquei com ele Agora Então ele tem que Começar com as Palavras Dóceis E amistosas Sobre o que aconteceu Na Xfinity Series Palavras Eu não vi Assim Rodrigo Eu não vi Palavras Nenhuma Ali Eu não vi Pelo menos Não publicar Não que a gente possa Publicar aqui Eu só vi Cadê o cidadão O cidadão Noah Gregson E Daniel Henrique Os dois saindo Na porrada Os dois saindo Na porrada Caraca O cruzado Que o Gregson Deu no Henrique Foi sensacional Olha a gente Falando sensacional Numa corrida Sensacional Do Justin Algaier Que venceu Mas gente Uma coisa Muita gente Desceu o sarrafo No Gregson Só que ninguém Viu a manobra Até certo ponto Suja Vamos colocar assim Que o Henrique Fez com o Gregson Ninguém viu Que ele parou Um pouco a frente No pitch Afetando a entrada Do Gregson Sim Ele foi Ele foi muito sujo E ainda mais O Henrique Quis ainda tirar A satisfação Amiguinho Você fez caca Cara O máximo Que você poderia Fazer ali Tipo Uma atitude De hombridade Chegar nele assim Meu Foi mal Desculpa aí Não foi por querer não Bele Seguisse a vida Mas não Chegar assim Tipo Qual que é Sua mãe não é homem E aí Dá o que se quebra Que se pega pra capar Fala sério Acabou deixando Acabou deixando Em segundo plano Uma grandíssima corrida Que a gente teve Com a vitória Do Justin Algaier Num fim de semana De Marchantrux Junior Na Xfinity Que estava buscando Vencer depois de Onze anos Que ele não corria Na categoria Mas não conseguiu Ele ainda continua No jejum Apesar de ter Dominado Foi parar no fim Do pelotão Depois de punido Porque passou Limite de velocidade Conseguiu ainda Chegar em segundo Ótimo isso O carro dele Estava Azeitadinho Estava Espetáculo E ele Quase quebrou Um recorde De mais tempo Entre uma vitória E outra Na Xfinity Sim Mas explicável Lógico Ele não Correu na categoria Esse tempo Todo Acho que não devia Nem valer Isso Mas tudo bem É que o Sadler Ficou O recorde Dele Com 4 mil Lá vai pedrada Também O Sadler Era assim Lista de pilotos Da Xfinity Sadler E o resto Sim É tipo Algaer Algaer E o resto Mas o Algaer Ainda vai Amelhando Sempre Todo ano Uma vitória Sim Continua Piloto de ponta Brilhante Aliás Truck Series Pouco a dizer Caio Busch Venceu Como a gente Sempre apoia Como a gente Sempre apoia As mulheres Vale falar sim A classificação Das meninas A Harry Digan Chegou em 21º E a Jennifer Jacob Na 38º Posição É isso pessoal A gente apoia E a gente vai falar Sempre que tiver Uma girl power Correndo A gente vai falar E o Caio Busch Venceu Pelo menos Não passou o fim De semana Em branco Né Carlos Sim Sabadão Rei do Sabadão Oi O rei do Sabadão O rei do Sabadão Ai meu Deus do céu É isso Povo Tem mais coisa Da Nasca Que vocês Queiram falar Eu posso Eu posso Espetar Eu posso Fica a vontade Espetar o Caos Porque não tem Nenhuma Ford Indo pros Playoffs Naquela Não tem Eu tô Tem Tem Têm 7 Toyotas 3 Cheves E nenhum Ford O melhor Ford Tá em 12º Que é o Todd Dylan Nossa Todd Beleza Todd Killing Com Carro 4 Não 38 Ah é 38 Verdade Verdade Tá na equipe do Papai agora Difícil Bom Próxima prova Vai ser legal Vai ser uma piadinha Bem suja E pesada Muita gente vai correr Na trancar Pra pegar manha De circuito Mas vai ser interessante Porque o Clips De Bristol Mas Bristol Não é Clips Mas parece Clips é Martinsville Ah Bristol Também parece Não Não Brist É muito melhor Que o Martinsville Pra mim É a mesma coisa Vai ser engraçado Com terra Ah isso é Eu quero ver O que vai acontecer Mas isso eu já conhecia Que eu já joguei Na NASA Eu só espero Que a terra Não saia Do circuito Dizem que não Como assim Você tá falando de Chegar na última volta Ainda ter terra No circuito Ah Ah mas isso aí Eles vão dar Isso eles fazem Essa eu quero ver Vai ser interessante Ver a prova de Bristol Não tem Eldora isso Não tem Eldora Mas Eldora é terra Toda Terra Mas era montada A partir de uma pista Normal Se fosse o pessoal Lá da TV Eu ia zoar Perguntando o que é Uma pista anormal Eu conheço uma Um garo ringue Desgraça Vamos pro próximo assunto Povo Bora Mais um que a gente Vai ter que apertar F Pra poder falar Nos personagens Os grandes nomes Do esporte a motor Agora No quadro Personagens Da história Personagens Da história Vou deixar na mão de vocês Que dava Tipo assim Eram pilotos Que com certeza Teriam Seriam mencionados Na página Mas como Eles conseguiram Passar do limite de ponto Eles não estão Entendeu Sim Pelo menos Teve um limite de ponto É Chamado de John Column Crichton Stewart Trata-se de Johnny Dumfries Eric Johnny Dumfries Que por acaso Foi Ele já Ele tem Essa Creta que eu tava Falando aqui Da Da temporada De 86 Na verdade Que ele foi Companheiro Do nosso Adalto É nerd Aniversário No domingo Agora Ninguém se importa É E o que acontece É A treta É porque o seguinte É A Lotus Queria um piloto Britânico Né Pra Fazer par Com O Senna Né E eles tinham Interesse Que fosse O Derek Lobby Só que O nosso Amiguinho Adalto É nerd Resolveu Vetar Já tava com Essa banca Pra isso E foi vetar O 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 Que ele O Senna chegou na quarta posição do campeonato 45 pontos 55 55 Só pra dizer que o Danfri só completou O Danfri só completou 6 provas naquele ano É Ainda teve uma não classificação em Mônaco Ele conseguiu Caraca, ele conseguiu um DNQ em Mônaco Parabéns Sim, vai vendo Cara, que bizarro Que bizarro Mas como você Competiu pra Fórmula 3000 Na Fórmula 3000 Não fez absolutamente nada Não sei como ele apareceu Na Fórmula 1 Na Fórmula 3 ele ganhou o campeonato Em 84 Foram 14 vitórias Na temporada sensacional Mas assim A pessoa Mas é aquela parada Ele resolveu que Fórmula 1 Não era praia dele Então foi ser feliz Quando eu falo Foi ser feliz Pera Eric Calma, calma, calma Calma, calma Pera aí Antes da gente falar do pó Fórmula 1 Eu quero falar um pouquinho Antes dele Porque em 85 Ele foi correr Na 3000 Como eu falei E quem estava competindo Com ele Cabeça a cabeça Na Na Fórmula 3 Naquele mesmo ano Que ele também Correu Ele correu a Fórmula 3 Britânica Mas correu a Fórmula 3 Europeia Sabe quem Que duelou Cabeça a cabeça Com ele? Ivan Capelli Naquele ano Então em 84 Ele foi campeão Da Fórmula 3 Britânica E vice-campeão Da Fórmula 3 Europeia Aí ele subiu Né? Só teve O sexto lugar Em Vale Lunga Era pra correr Na Onyx Depois ele mudou Pra Lola Foi um desastre E aí surgiu Em 86 Como o Eric Já comentou Que era pra ser O Derek Ward Que o Senna vetou Puxaram o Johnny Dunford Que não fez porcaria nenhuma Na Fórmula 1 Conseguiu uma desclassificação Em Mônaco Só correu em 86 Em 87 A Lotus Criou vergonha na cara E pegou Nakajima Criou vergonha na cara? Não Ponto e vírgula Foi aquela velha máxima Meu motor Meu piloto Os caras falaram Mas pelo menos Nakajima andava Que? Eu disse Andava Tudo bem Que ele encarou Um cara Fora de série Mas andava Andava bem até Só pra vocês terem Uma ideia Deixa eu achar A minha tabelinha Naquele ano Em 86 O Senna fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 9 é isso mesmo? 9 pôles Em 86? Sim 9 pôles 9 pôles E o O Dampres Ele nunca Ele nunca Classificou Assim onde ele estava No lugar Naquele ano Pois é Além do DNK em Mônaco Além do DNK em Mônaco Aí Quando ele saiu Né Eric Como você falou Foi ser feliz Fora da É que ele nunca Foi Ele só Foi correr na Fórmula 1 Foi um fracasso E depois ele só foi correr As 24 horas de Le Mans Só fez isso É Ele tentou Tentou 5 vezes Em 87 Em 87 Em 87 Em 89 Em 90 Em 91 Não completou a prova Detalhe Só pra situar Ele já correu Ele já correu Correu com a Salver Junto com o Tipe Ganassi Com o McTackel Ele correu de Toyota Com o Jopli Isso Eu ia falar Pula 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 O ano precioso É Ele correu De Toyota também Com a Dura e Suzuka Roberto Ravalha Joflis Joflis Joron Watson Também Foi o que eu falei 89 É velho Que eu tinha cortado Sem querer 91 Correu com o Sueco Zander Olofson E o Thomas Danielson Todas essas Ele ficou Eu não estou Sacanagem Ele ficou Eles não Copitaram Nenhuma dessas E nunca fizeram Mais O máximo que eles conseguiram Dar foi 64 voltas Mas em 88 Em 88 Quando ele resolveu Pegar uma Jaguar A lendária Silk Cut Jaguar Silk Cut Com um tal de Ian Lammers Que eu nunca ouviu falar E outro tal de Andy Wallace Que eu nunca ouviu falar Esse de fato Ele era o que bancava Né? O Andy Wallace? Quem tem que assinar o cheque Não O Dunfors O Dunfors Ah tá É o cara do cheque Eu pensei Mas não era Silk Cut Não? Também Mas A Silk Cut Tinha um carro principal Que era um Que o Raul Buesa Corria Sim Sim E aí nessa brincadeira O cara Ele me consegue A proeza De completar 394 voltas Em 24 horas Só pra posicionar Os três carros Naquele ano Da Silk Cut O primeiro era o dele Ian Lammers Johnny Dunfors E Andy Wallace Que completou a prova Só ele O segundo colocado Fizeram as 394 voltas O outro carro Ficou em quarto Que era o do Derek Daly Kevin Cogan E Larry Perkins Aí tinha outro carro Que era o Danny Sullivan David Jones E Price Kobe Que ficou em 16º E tinha outro carro Que não completou a prova Que era Martin Brudel E John Nielsen E tem outro carro Que não correu também Foram cinco carros Naquele ano Que era o principal Que era o top Que era John Watson Raul Buesel E Henry Pescarolo Sim Olha o peso Dessa trinca Sim Eu tô espantado E o Pescarolo Tá vivo ainda Sim Foram com cinco carros Pra aquela corrida Sim Mas assim É aquela E aí Como assim Aí ele venceu Aí como as histórias Do esporte a motor Sempre tem Páginas surpreendentes Né Eric Ele venceu É Ele fez as 390 motos Na frente Pegou também Uma corrida em Donington Do 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 PTC Ficou em Donington Ficou em terceiro Também Aliás eu tô olhando Eu tô olhando A corrida naquele ano Eu tô achando Impressionante Olha A Silk Cut Jaguar A Brum Motorsports A Joyce Racing Leitor House Correu com Duas equipes Curad Richard Lloyd A Toyota A Nissan A Roitman's Porsche O Tudo Que ano maravilhoso A Sauber Cara Tempos áureos Tempos áureos A Sauber com Os canhões Da Mercedes É É uma pena Sabe uma coisa também Nessa época Nessa época Alguns rejects Da categoria Foram campeões De alemã Alguns não né Muitos Danfries Barilla Muitos Sim E cara Agora Olha Essa bizarrice Dele Ano 2000 Festival de velocidade Em Brunshead Aparece ele Com o carro O cara Me erra Numa freada E sobe Com o carro Morra acima E arrepenta o carro Normal Parabéns Aí ele coloca a mão No carro Para ser tipo Meu Deus Que cagada Que eu fiz Pois é né O que você fez Infeliz Toma 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 Ele veio Aparecer De câncer Não identifiquei Aonde que foi Mas tipo Foi Também Não identifiquei Há quanto tempo Que já estava Já Já estava Já É Como é que fala Lutando contra né Lutando contra De câncer E ele partiu Na segunda-feira Exatamente, e aqui fica Então, a homenagem do Bandeirada A mais um vencedor De Le Mans Mais um que escreveu o nome Na história do esporte A motor Mesmo tendo sido Mesmo tendo sido rejeit na Fórmula 1 Não, rejeit de menos O pior é que ia ser Codigivante do Adalto Ah, mas isso aí não é tão demérito assim, não Aí é muita Maldade com o defunto Mas dá uma conta, o prefeito sei não É, vamos pro intervalo então, povo Daqui a pouquinho a gente tá de volta Segurem aí Que rapidinho a gente já volta